Trago um fardo no meu canto Canto à noite até ser dia Do meu povo trago perando No meu canto a moraria Tenho saudades de mim Do meu amor Mais amado Eu canto um peixe sem fim O mar e a terra O meu fardo Meu fardo Meu fardo Meu fardo Do sonho digo que é meu E dou por mim No meu fardo 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 Todo amor Que nos prenderá Como se fora de sera Se quebrava e desfazia Ai, funesta primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia Ai, funesta primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia E condenaram-me a tanto Viver comigo, meu pranto Viver, viver e sem ti Vivendo sem, no entanto Eu me esquecer desse encanto Que nesse dia perdi Vivendo sem, no entanto Eu me esquecer desse encanto Que nesse dia perdi Pão duro da solidão É somente o que nos dão O que nos dão a comer Que importa Que o coração Diga que sim ou que não Se continua A viver Todo o amor Que nos prenderá Se quebrava e desfazia Em favor se convertia Se quebrava e desfazia Todo o amor E desfazia Que nos dão a comer E das o amor Que tem Que tem